90 pedras de crack foram apreendidas durante a operação Saturação no bairro Conjunci, em Governador Valadares. Uma pessoa foi presa por tráfico de drogas. Ela tentou fugir saindo pelos fundos da casa, que foi cercada pelos militares, mas acabou sendo detida. O sargento Ricardo Costa participou desta ação policial e contou pra gente aqui. Ele vai falar aqui no BG. Põe ele pra falar. Durante a Saturação no bairro, né, pra evitar crimes e violência, principalmente contra a vida, recebemos informação que estaria ocorrendo tráfico de drogas no local do fato. Montamos uma pequena operação com as outras equipes táticos móveis, cercamos o local, abatemos no portão e o indivíduo evadiu para os fundos, sendo contido pela guarnição que fazia o cerco naquele local, localizado com ele e o material apreendido. Aproximadamente 90 pedras de craque, mais um pedaço, aparentemente, de escama de peixe, né, e R$20,00 em meio. Já foi abordado algumas vezes, né, com integrantes da gangue lá, que atua no Conjunto CIP, mas não tinha sido preso ainda não. Atingiu a maioridade há pouco tempo e é a primeira vez dele aí. Atingiu a maioridade há pouco tempo.